Obrigada! Obrigada, meus amores! Obrigada! 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 Ontem tava um mau tempo, eu sei! Um dia de sol! Vocês são demais! Os melhores! Obrigada, meus amores! Obrigada, obrigada, obrigada! A grande pauta vem aqui no Estefania! Ai, que lindos! Ai, que lindo! Ser nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Dia de festa Nas nossas Para negar Kelly Obrigado meus amores É pique, é pique, é pique É hora, é hora É hora, é hora, é hora A, ti, bu Nega, nega Obrigada meus amores Nada disso seria possível Se eu não faço por vocês Obrigada Muito obrigada Só tenho que agradecer a vocês por tudo Obrigada 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 meu Portugal Obrigada meu Brasil Eu amo vocês Sem vocês nada disso seria graça Obrigada Sem vocês nada disso teria graça Obrigada Obrigada, meus amores Obrigada, negamos vocês demais Obrigada Ai, meu Deus Como é bom ter vocês Como é bom ter vocês na minha vida